Música Tenho aqui meu molde pronto pra mostrar pra vocês, olha Assim fica a manga e assim fica a parte do corpo da blusa Eu vou explicar pra vocês agora como a gente vai fazer isso aqui Muito simples esse modelo de blusa Então você vai primeiro colocar aqui o comprimento final da sua peça A gente vai começar com essa medida Total do busto dividido por 4 mais 2 cm de folga Porque esse modelo é bem soltinho no corpo Você vai fazer esse retângulo inicial A única medida que a gente vai trabalhar aqui é a altura da cava E a altura de onde você quer que bata sua blusa na frente do decote Então você vai pegar a medida da cava Se você não sabe tirar a medida da cava tem um vídeo aqui no canal Que é a primeira aula do meu curso online de costura gratuito Que tá aqui no canal Aqui eu ensino a tirar as medidas do corpo Então é a circunferência da cava dividido por 2 Porque aqui a gente só tá com a peça da frente Que vai servir de molde pra peça de traste também O ponto mais alto do seu ombro pra baixo Você vai definir onde vai bater a frente da sua blusa O decote Eu coloquei aqui 18 cm E eu só vou simular aqui como se eu fosse marcar A largura do decote e ombro Pra poder ter uma direção pra minha cava Então quando eu vou fazer uma camisa Geralmente eu boto de 7 a 8 cm de largura de decote Mais 10 cm de ombro Você mede aí o seu ombro ou do seu cliente Aqui vai me direcionar a altura da cava E aí vai ficar mais fácil da gente fazer uma curva aqui E não ficar nada aleatório Com uma régua curva Lembrando que todas as réguas que eu uso aqui no canal Pra modelagem são da Mundial Réguas Pronto, eu tenho aqui a minha cava Agora eu vou traçar daqui de onde eu marquei A limitação do meu decote Pra cá Com os quadros Eu venho e faço isso daqui Então eu vou eliminar toda essa parte de cima E vou ter isso daqui, olha Exatamente isso aqui, tá vendo? A diferença é que A gente tem um efeito blusê Aqui pra baixo a gente vai deixar Um pouco mais largo Você vai tirar a medida do seu quadril alto O que é o quadril alto? É a cintura baixa Que a gente vai marcar Tá? Onde vai pegar aqui O final da sua peça Você vai tirar a circunferência daquilo ali Dessa medida E vai acrescentar mais uns 3 cm de folga Porque a gente precisa mesmo Pra poder causar esse efeito A não ser que você queira um caimento normal de camisa Você não faz isso Mas como é o nosso modelo É só você abrir um pouquinho só aqui pra baixo Tá? E vai ficar com essa aberturinha aqui Feito isso, gente Tá pronto, tá? O nosso molde Aqui a gente vai passar um elástico Por isso que vai ficar assim Aqui eu tenho dobra do tecido Centro, frente E centro, costas Tá? Sentido do fio Aqui Fio reto E eu só vou cortar Nessa medida aqui Vou ver quanto é que deu E vou cortar Aqui vai ser a distância da minha alça Então vou cortar aqui pra frente E pra trás A mesma medida Pra poder fazer Duas alcinhas Tá? Se for Duas alcinhas E aqui tá o meu molde Que eu vou cortar Duas vezes Na dobra do tecido Que vai ficar Uma vez inteira pra frente Uma vez inteira pra trás Pra manga, gente É muito simples Tem passo a passo Da manga aqui no canal Então sempre que tem modelo de manga Eu nunca traço aqui junto com vocês Porque já é um conteúdo que tem Então fica repetitivo É só vocês acessarem o link na descrição do vídeo Fazer o molde da sua manga E voltar aqui Aqui nós temos pouquíssimas alterações Vou pegar aqui o meu molde Que já é feito no meu tamanho E vou copiar assim Vou colocar a altura que eu quero Eu coloquei a manga um pouquinho abaixo do cotovelo Como se fosse uns 7 oitavos Tá? Deixa eu conferir aqui Olha, tanto que Eu só dobrei aqui Eu nem cortei A minha peça Então eu coloquei um comprimento de 41cm Então é só marcar aqui O comprimento que você quer No molde você já marca Quem é cava da frente Tá? E o centro Aqui da manga Tenho aqui Bem rapidinho esse molde Já Já tenho aqui a minha manga Modificada Tá igualzinho aqui Tá vendo? Igualzinho Vou usar esse aqui que já tá cortado Pra não precisar cortar o papel Então o que que eu vou fazer? Aqui Vai ser o meu molde da frente E o meu molde de trás Então na verdade Nem vai fazer diferença Você definir quem é a manga da frente aqui Quem é a cava da frente Vou pegar aqui Olha, no finalzinho da minha cava E vou casar com o final da cava da blusa Pra eu definir onde que eu vou parar Pra poder tirar o excesso da cabeça da manga Então eu vou vir aqui Vou contornar Ó Parou aqui Viram? Então eu sei que é aqui Que eu vou fazer isso aqui Ó Vou marcar aqui do outro lado também Só pra ficar certinho A gente marca dos dois lados Ó E aí a gente vai ter aqui a direção Pra poder tirar Essa cabeça da manga Eu só dobrei Eu nem cortei o molde E aí vai ficar assim É assim que a gente vai cortar no tecido Tá vendo? Ó, super prático, né? Então você vai cortar essa manga duas vezes Tá? Uma pra cada lado Eu só fiz algumas marcações aqui Eu botei pra sair um e meio E pra sair um e meio Por quê? Porque o mesmo efeito blusê que a gente tem Na blusa, na barra A gente vai ter na manga também Eu coloquei um elástico Pra ela ficar bem fofinha Esse aqui é o efeito blusê Na barra E na manga E na manga A gente também tem Esse efeito aqui Tá vendo? Então se a gente deixar exatamente A medida do punho Da circunferência aqui Do nosso braço Não vai dar Então eu botei um e meio Pra cada lado Você pode botar até dois Três centímetros a mais E aumentar esse molde Eu risquei direto no tecido Pra não ter que cortar outro papel Mas aí você faz essa alteração E sempre acrescenta Dois centímetros aqui Pra barra da blusa Da manga E dois centímetros Pra barra da blusa Pra gente poder virar E fazer aí o túnelzinho Que vai passar o elástico Mesma coisa você vai fazer No decote Aqui a gente tem que também Deixar dois centímetros Pra cima Pra poder a gente virar O elástico E não diminuir a nossa peça Tá bom? Então vamos lá Vou pegar as peças Da frente e de trás da blusa E vou colocar direito com direito Fechando as laterais Na reta e no overlock Se você não tiver Essas duas máquinas Pode passar no zigue-zague Desde que a sua peça Não seja pra venda Agora eu tenho aqui também As peças das mangas Vou separar Colocar direito com direito Dessa forma E fechar a parte maior Agora eu vou juntar A manga na peça da blusa Vou centralizar A costura da lateral da blusa Essa daqui Com a costura da manga Essa daqui Coloco juntinhas assim E vou alfinetar Ao redor da cava Na verdade Uma meia cava Que a gente tem aqui E agora eu vou costurar Também vou aproveitar E pegar a tira das alças Que eu cortei na medida Que eu falei lá na modelagem Com 5 cm de largura Dobro direito com direito E fecho essas partes maiores aqui Depois eu vou revirar Essas peças Agora eu vou pegar um elástico De mais ou menos 1,5 a 2 cm de largura E vou medir aqui Na parte superior da minha peça E vou deixar a medida De uma das mangas Sem colocar o elástico Porque a gente precisa Tencionar essa peça Dobro ao meio E corto esse elástico Direito Estou dando piques Aqui nas laterais Da minha peça Para poder facilitar Na hora da montagem Do elástico E eu vou costurá-lo Esticando Para poder a peça Ter a tensão necessária Para segurar no corpo E aí fica assim Senão não estica Agora eu vou dobrar Dessa forma aqui E vou marcar O centro da frente E o centro das costas Isso só para me dar Uma direção Para poder marcar As próximas medidas Aqui eu tenho Onde eu vou colocar As minhas duas alças Na frente Então eu coloco o alfinete Nessa mesma direção Na parte de trás Eu marco também Onde vai entrar as alças Vai ficar dessa forma aqui Agora sim eu pego A minha alça E coloco dessa forma aqui No punho da manga Eu vou chuliar No overlock Para dar acabamento Na pontinha E depois eu vou dobrar Um centímetro e meio A dois E passar uma costura Em todo o redor Fazendo uma bainha Sendo que eu vou deixar Uma aberturinha Para passar o elástico Da mesma forma Na barra eu vou chuliar Para dar acabamento Vou virar uma vez Dois centímetros E também deixar uma abertura Para introduzir o elástico Esse aqui é o chuliado Que eu fiz o acabamento Olha do elástico Da parte superior A parte de trás Da minha alça Eu ainda não prendi Fiz o acabamento Na barra E também nos punhos Da manga Agora sim eu estou fazendo Aquela costurinha Que eu falei da bainha E vou deixar a abertura Para colocar o elástico Pronto Ficou assim a minha peça Ficou assim a minha peça Finalizada na parte superior Já prendi lá A alcinha No lugar certo Com a costurinha Aqui na parte da barra Eu também vou medir Um elástico Deixando cerca de uns 10 a 15 centímetros Faltando ali na peça E vou cortar o meio Com um grampinho Uma pinça Ou que você use Para poder introduzir É só passar o elástico Naquela abertura Que a gente deixou Na parte da costura Da bainha Saindo do outro lado A gente vai juntar As duas partes E costurar Depois é só puxar Sempre o elástico Se dividir certinho Na peça E a mesma coisa Eu vou fazer No punho Das duas mangas Finalizando aí A parte do elástico É só a gente voltar Para a máquina E fechar aquela aberturinha Que ficou E a nossa peça Está finalizada Dá uma olhada só Como que ficou no corpo Dá uma olhada só